No que penso quando escolho um vinho branco? Penso na frescura? Penso no sabor? Penso nas melhores vinhas de Alvarinho? Penso na sabedoria de gerações? Penso na origem? Penso na qualidade reconhecida? Penso na partilha? E em momentos únicos? Pensando bem, brancos são a veleda. Há 140 anos a criar brancos únicos. Sou José Lopes de Nácio, nasci na freguesia do Olival, Conselho de Vila Nova Dorém, em 1944. E vim para a França em 1963. Porque já tinha cá o meu pai, evidentemente. E depois, pô, fiquei numa empresa um ano e qualquer coisa, trabalhos públicos. E como não era isso que eu aspirava, bom, tentei começar a fazer outra coisa. Portugal. Portugal. Muito bem. Há pessoas muito boas e muito amais. Talvez haja o meio. Minha cor preferida, precisamente, é o branco e o preto. Complicado a dizer. como pessoa, são os outros que podem julgar, não. tem muito, não sei qual é que há de ser. Um bocadinho exigente. Ser acessível, penso eu. Ser um bocado humano. Pronto, não gosto muito de ver misérias. Tento fazer, na medida do possível, do melhor possível, quando vejo alguém um bocado com complicações, seja administrativas, seja, um monte de problemas de vida, etc. e tento, se puder ajudar e resolver. Em 103, trabalhei numa empresa que penso que já não existe, que era na Banha e Companhia, em Bonó, o escritório principal era em Ché-Rantón, depois, aí tive um ano, quase, onze meses, onze meses e tal. Depois daí, fui fazer o ponto que me queria sair, não era aquilo que queria fazer, mas que me tinha o contrato de um ano. Depois fui fazer antenas de televisão e reparações de televisão durante 17 anos. E depois, ao fim de 17 anos, como havia sempre uma previsão de fazer uma outra empresa comigo e com o patrão da altura, e como nunca mais era domingo, um dia fui a Portugal e comprei uma firma lá, trabalhos públicos. É em Portugal? Sim. Fiquei lá há seis anos e depois voltei em 86. Passei a crise do FMI na altura e depois, quando Portugal estava novamente a começar a evoluir, vim até a França por acaso, porque um dia aqui, bom, tinha aqui um encontro com uma pessoa e aqui essa pessoa estava no Brasil e tive que esperar quatro dias, entretanto, apareceu uma outra pessoa, um cunhado meu, que precisava de um sócio e como na altura já praticamente há um ano e meio que não fazia nada em Portugal, fiquei, pronto, fizemos aqui uma sociedade de construção de, portanto, fazia vivendas e depois, a partir daí, bom, integrei, portanto, a parte de construção geral e depois, ao fim de ano e meio, separámos-se e eu, como não era tão bem aquilo que eu queria fazer, não queria fazer novo, fiz eu uma sociedade minha e até fiz mais que uma, fiz logo duas, uma para fazer a parte de compras e vendas, renovação e outra para fazer a proteção de serviços de trabalhos aos clientes, portanto, construção, construção de vivendas novas, construção de acrescentos, coisas assim do género. Imaginava muita coisa, mas não, não, nunca, mas eu, desde sempre, fui sempre, nunca tive assim aqueles projetos, assim, daquelas ambições, queria ser rei ou queria ser doutor, nunca era, só que cada dia que houvesse uma oportunidade, se pudesse, ia para outro lado. Mais meus amigos, é mais a, a convivialidade, portanto, o prazer de se convidarmos uns aos outros e que eles estejam lá quando eu preciso e que eu esteja cá quando eles precisam. muito complexo. Muito complexo. O conceito de é que a felicidade é estar bem com quem se está e bem onde se está. Que houvesse menos gente que trabalhasse e que não tivesse que comer. Eu não tenho ali grandes sonhos, tenho ambição, tenho muito projeto, mas os projetos, como eu nunca fiz projetos, como é o do dia, nós podemos prever que se faça de uma maneira, vai prever preto e sai branco, mas não é isso que me vai contrariar. Ah, depois aí falta muita coisa, e é o tempo que não chega. Oh, aqueles que me conhecem, pensam que não seria preciso dizer muita coisa, mas que continuamos igual, como sempre, que se encontramos, que se divertimos quando estamos juntos, que se esqueçam ao menos os problemas do dia, que é o seu objetivo, e os que não conheço, portanto, para haver esperança, porque o dia de hoje pode ser muito mau e amanhã pode ser muito bom, a seguir a chuva e o sol.